Eu sou o Elton Freire, especialista em engenharia de tráfego e você é muito bem-vindo aqui em nosso canal. A legislação para este conteúdo são as resoluções do CONTRAN 789 de 2020, 848, 849 de 2021. E no final mostrarei para vocês um exemplo prático sobre esse assunto. Fato número 1, sobre os requisitos para matrícula nos cursos especializados. Os requisitos são ser maior de 21 anos de idade, ser habilitado, não ter impedimentos legais para dirigir, não pode estar impedido judicialmente de exercer seus direitos e para alguns cursos especializados, é exigido não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses. Esta exigência de não ter cometido mais de uma infração gravíssima nos últimos 12 meses é uma das atualizações feitas pela Lei 14.071 de 2020, que entrou em vigor em 12 de abril de 2021. Fato número 2, sobre o público-alvo dos cursos especializados. Os cursos especializados são destinados a condutores habilitados que pretendam conduzir veículos de transporte coletivo de passageiros, de escolares, de produtos perigosos e de carga indivisível e de emergência, e motocicletas e motonetas destinadas ao transporte remunerado de mercadoria, motofrete e de passageiros, mototáquicos. Fato número 3, quem são os responsáveis por ministrar esses cursos especializados? Os cursos especializados são ministrados pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal e por instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obra. Por instituições vinculadas ao Sistema Nacional de Formação de Mão de Obras, temos, por exemplo, o caso do SESC-SENAT. Fato número 4, sobre a inclusão do curso especializado na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH. O órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal registrará no RENACH, em campo específico da CNH, a aprovação nos cursos especializados, conforme codificação a ser definida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União. Uma das dúvidas do pessoal era sobre quem fazia a inclusão do curso especializado na CNH. E em outras palavras, entende-se que é o DETRAN que faz essa inclusão do curso na CNH dos condutores. Logo à frente, veremos a questão de portar ou não os certificados dos cursos especializados. Fato número 5, sobre a administração do curso especializado para motofretista e mototaxista. Os cursos especializados para os condutores que exerçam atividades remuneradas em motocicletas ou motonetas, destinado ao transporte de passageiros, mototaxi e entrega de mercadorias, motofretista, poderá ser ministrado por instituições ou entidades públicas ou privadas e por centros de formação de condutores. Pessoal, até aqui estão entendendo tudo? Fato número 6, com relação ao aproveitamento de estudos, poderá ser feito o aproveitamento de estudos de conteúdos que o condutor tiver realizado em outro curso especializado, devendo para tal a instituição oferecer um módulo de, no mínimo, 15 horas aula de adequação da abordagem dos conteúdos para a especificidade do novo curso pretendido. Assim é perfeitamente possível que você aproveite conteúdos que você fez em outro curso especializado, conforme a resolução 789 de 2020. Fato número 7, cargo horário e modalidade de ensino. A cargo horário total de cada curso especializado é de 50 horas aula. Os cursos especializados são ministrados presencialmente, de maneira organizada, de forma a atender as peculiaridades e necessidades do aluno, não podendo exceder em regime intensivo a 10 horas aulas por dia, ou ministrados à distância, através de apostilas atualizadas e outros recursos tecnológicos, não podendo a carga horária diária exceder a 20% do total da carga horária prevista para o curso. Desta forma, basta o aluno verificar a disponibilidade do curso e, conforme seu perfil, escolher entre o ensino presencial ou a distância. Fato número 8, sobre a avaliação final. A avaliação final será na modalidade presencial, realizada obrigatoriamente pelo órgão ou entidade executiva de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, em que esteja registrada a CNH do condutor avaliado. Deve-se verificar, junto ao DETRAN de seu Estado, se há alguma alteração específica no tocante à realização dessa avaliação final. Fato número 9, sobre o curso de atualização. Os cursos de atualização terão uma carga horária total de 16 horas aula, sobre as disciplinas dos cursos especializados, abordando preferencialmente as atualizações na legislação, a evolução tecnológica e estudo de caso, sobre os módulos específicos de cada curso. Nos cursos de atualização, a avaliação será feita através de observação direta e constante do desempenho dos condutores, demonstrados durante as aulas. Fato número 10, sobre o porte do certificado do curso e a multa por não portar o certificado. Sempre que for obrigatória a aprovação em curso especializado, o condutor deverá portar sua comprovação, até que essa informação seja registrada no RENACHE. E qual seria a multa por não portar o certificado dos cursos especializados? A multa é conduzir o veículo sem os documentos de porte obrigatório referidos no CTB, de natureza leve, e o veículo ficará retido até a apresentação do documento. Desta forma, além de outros documentos de porte obrigatório, o certificado de aprovação em curso especializado, caso essa informação não conste na CNH do condutor, também é um documento de porte obrigatório. Fato número 11, sobre a validade dos cursos especializados. Os cursos especializados têm a validade de 5 anos, quando os condutores deverão realizar a atualização dos respectivos cursos. O condutor que não apresentar o comprovante de que realizou o curso de atualização, no qual está habilitado, após o término da validade prevista, terá automaticamente suprimida a informação correspondente no sistema RENACH. Para fins de fiscalização, as informações constantes no RENACH prevalecerão sobre eventual informação constante no campo observações da CNH. Essa também foi uma atualização feita pela Lei 14.071 de 2020. Anteriormente, a validade do curso especializado coincidia com a validade da CNH. E naquela situação, o condutor tinha a opção de fazer alteração de dados na CNH ou renovar a CNH, conforme o caso. Agora, com as novas regras, o condutor fará a atualização de seus cursos especializados. Fato número 12, sobre a prorrogação de prazos de validade dos cursos especializados. Até a data de gravação deste vídeo, somente os estados de Minas Gerais, Paraná, Roraima e Santa Catarina ainda não estão com os prazos prorrogados. Os demais estados brasileiros, todos já estão. Vamos para o exemplo prático. Exemplo de Minas Gerais. Digitando na barra de busca do Google Incluir curso especializado DETRAN-MG você encontrará o link para acesso ao site. Já no site do DETRAN-MG uma das primeiras informações é de que você precisa solicitar a inclusão de curso especializado na CNH antes de realizar o curso. Logo abaixo, você encontrará outras informações sobre o preenchimento do formulário eletrônico escolha da empresa credenciada para realizar o curso e sobre o exame após a conclusão do curso. Pessoal, muito obrigado pela atenção se gostaram do conteúdo, se inscrevam aqui em nosso canal mais atualizações virão e apresentaremos elas aqui para vocês. Um forte abraço a todos e nos vemos, é claro, no próximo vídeo.